Nós somos tão cruéis na abordagem que nós fazemos sobre nós, somos também cruéis com as abordagens que nós fazemos sobre os outros. Aliás, como nós erramos nessas visões que temos uns dos outros. A gente facilmente se apressa em julgar, em dizer que o outro é assim, é sabe? Não sabemos nada. O que eu vejo do outro é um fenômeno. É fenomenologia, é aquilo que se manifesta diante de mim. Mas aquilo que o outro se manifesta é tão pouco do que ele é. Às vezes aquilo que eu estou conseguindo ver é o contrário do que ele é. Porque às vezes uma pessoa está sendo agressiva porque ela precisa ser amada. E eu acho que ela é a pior pessoa do mundo porque ela é agressiva. Mas no fundo, no fundo é uma pessoa que precisa ser amada. Então o que eu vejo não corresponde à verdade. O que eu vejo é apenas um equívoco. Um deslize dela em não saber pedir o que ela precisa. Sim, quantas vezes eu peço afeto da pior forma. Sendo agressivo, ciumento, possessivo. Seria tão mais honesto, né? Eu dizer, olha, eu estou tão necessitado de ajuda. E o outro interpretaria do jeito certo o que eu estou pedindo para ele. Mas às vezes eu chego aos gritos, rejeitando, mandando embora. Quando na verdade eu quero que fique, que me ame, que esteja comigo. Então eu, quando eu não sou honesto com o que eu sou, eu prejudico o outro me perceber. Mas eu erro comigo quando eu tenho uma visão distorcida de mim. Quando eu me interpreto muito pior do que eu sou. E é interessante que uma pessoa que é pessimista em relação a si, a primeira coisa que ela expulsa dela é a possibilidade dela ser amada por Deus. Ela tem muita dificuldade de acreditar que Deus a ama. E muito menos que Deus a habita. Pensar isso, né? Eu sou um sacrário. As pessoas vão à igreja, elas reverenciam aquele sacrário que está ali. Porque a Sagrada Comunhão está ali. A Sagrada Eucaristia está ali. Mas eu passo pelo meu irmão e me esqueço que ele também é um sacrário vivo. Ambulante. Tenho respeito pela Eucaristia, mas não tenho respeito pelo meu irmão que trabalha comigo, na equipe de liturgia, na equipe de trabalho dentro da igreja. Não tenho reverência pelo ser humano que foi me atender na loja, ou não tive reverência pelo cliente que eu fui atender na loja em que eu trabalho. Que cristianismo é esse que me faz ficar prostrado diante da hóstia consagrada, mas não me leva a estender a mão a um irmão que está do meu lado? Que cristianismo é esse que não me ensina que o respeito pela Sagrada Eucaristia também precisa se desdobrar pelo respeito que eu tenho com as pessoas que convivem comigo? Que não é justo eu não reconhecer essa dignidade, inclusive em mim, de perceber que esse Deus escolheu morar em mim. E que eu vou ficar muito bravo e que eu vou fazer de tudo para que aqueles que querem atentar contra o Deus que me habita, não obtenham seu sucesso. Eu não quero a profanação do outro. Da mesma forma como eu não quero profanar ninguém. Não quero profanar a sacralidade do outro. E não quero que o outro profane minha sacralidade. Por isso zelarei para que as pessoas que têm acesso a mim deem os seus primeiros passos na minha direção, sabendo que sou um homem sagrado. Mesmo que eu não fosse padre, eu sou um homem sagrado, desde menino. E porque ainda sou padre, tenho uma responsabilidade maior em zelar por essa sacralidade. Porque é um dom que Deus me deu. É um dom que eu guardo, que eu cuido todos os dias. E estou cada vez mais atento àquilo que pode ser um atentado à minha sacralidade. Não posso, não tenho direito. Sabe por quê? Porque eu mereço viver isso. Não é porque é uma obrigação que eu reconheço diante de Deus. Não, é um direito que eu tenho. Eu tenho feito de tudo para que aqueles que são evangelizados pelas minhas palavras, descubram isso. É um direito que você tem sentir-se sagrado e viver como tal. Pensar-se como sagrado. Sentir-se como sagrado. Agir como sagrado. Porque essa sacralidade, ela é irrenunciável. São Paulo já fala numa das suas cartas. Os dons de Deus são irrevogáveis. Ele não muda de ideia. Ah, eu derramei sacralidade sobre aquela pessoa, mas ela está vivendo uma vida muito promíscua. Vou retirar. Não. Essa vida de promiscuidade pode até fazê-la esquecer que ela é sagrada. Mas nunca retira dela a condição de sagrado. nem melhor, nem melhor, nem pior que ninguém. Apenas você. Com as suas diferenças, com a sua idiosincrasia, com tudo aquilo que é próprio do seu jeito, próprio da sua personalidade, do seu temperamento. Você é você. E é esse ser que Deus ama. Mesmo que eu não ame, Deus ama. Mesmo que eu tenha dificuldades, Deus não tem dificuldade com as suas criaturas. Você pode até ter com Ele, mas Ele não tem com você. Por isso que é tão simples a conversão. Nós podemos até complicar quando falamos dela, mas conversão é você, num primeiro momento, reconhecer que Deus não tem dificuldade com você. É você que tem com Ele. E que, portanto, quando você sabe que Ele não tem dificuldades com você, você fica mais livre diante dEle. Não é assim que acontece quando você fica livre diante de um amigo? Não é muito mais fácil você corrigir uma postura que lhe faz mal que lhe retira do direito de viver melhor a vida quando você tem um amigo que olha pra você sem dificuldades com você, sem dificuldades com aquele seu jeito. Eu tenho muito mais facilidade de mudar uma conduta a partir de um amigo que não tem dificuldade com os defeitos que eu tenho. Ah, mas eu vou me acomodar porque Ele não tem dificuldade com o meu defeito? Não. Mas aos poucos Ele vai me contagiando com a oportunidade de modificar as peças do tabuleiro e fazer um jogo mais favorável a mim. Em última instância, minha gente, o viver bem consiste em você jogar bem o jogo da vida, articulando as situações, as pessoas, as oportunidades, tudo aquilo que compõe a sua ambiência existencial. é o exercício de todo dia voltar a si. Essa música fala do abraço do pai, de um filho que viveu distante, que gastou todos os seus bens e que depois movido, movido pela certeza de que o pai não tem dificuldades com ele, ele se sente livre para retornar. Porque se ele pensasse que o pai tinha dificuldades com ele, ele não voltaria. Ele pararia nesse medo. Por isso que nós erramos muito como líderes religiosos, quando até bem intencionados, com desejo de ressaltar o pecado, isso e aquilo, a gente coloca no outro essa mentalidade de que Deus tem dificuldade com ele. Quando eu coloco em alguém essa convicção de que ele está muito ruim e de que Deus tem dificuldade com ele, eu estou dificultando essa reaproximação. O que eu prego, o que eu vivo, tudo aquilo que eu faço como padre precisa ser marcado por essa oportunidade que eu tenho de gratuitamente oferecer ao outro o dom mais precioso que eu tenho. Motivação Cristã A Deus toda glória e louvor A Deus toda glória e louvor a carreira e louvor a carreira e louvor a carreira e louvor